Fala galera, e o terceiro episódio de Dead City simplesmente confirmou o que aconteceu com Anne e com Joshua, o filho de Negan, o filho de Anne e tudo mais. Tem uma coisa muito importante, semana passada eu tinha feito um vídeo aqui conversando muito com vocês sobre o que poderia acontecer de reticom na história por causa da entrevista do Jeffrey Morgan, por ele ter dito que não concordou com a forma como o caminho do personagem do Negan acabou traçado lá no final de The Walking Dead com um novo relacionamento, depois daquela passagem de tempo que a gente tem entre parte B e C de final de série, ele ter casado com Anne, que ele não viu o personagem realmente seguir por esse caminho por causa de todo o passado que ele tinha com o Lucille e tudo mais, por causa do trauma, que ele não concordava, basicamente isso. E a gente tem essa trama pra frente agora em Dead City, que inclusive eu vou fazer um vídeo galera, muito importante assim, sobre a confusão da timeline provocada com o Dead City agora também, mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? E agora com essa passagem de tempo toda, não tem a presença da Anne, não tem a presença do Joshua dentro da série, a gente não sabia o que tinha acontecido com eles, isso não estava colocado em nenhum tipo de promo, de nada, de divulgação. No primeiro episódio a gente tem aquela fala não respondida, né, a pergunta que a Meg faz pro Negan que ele não responde, e agora no terceiro episódio a gente teve a explicação ali, que fecha muito, cara, não é um reticonto. O que que é um reticonto? Um reticonto é recontar a história ali e mudar basicamente a origem, não é um reticonto. Só que a maneira como eles trabalham no episódio, pra mim, não teremos de jeito nenhum Anne ou Joshua aparecendo nos eventos do Dead City, ou muito menos, cara, aparecendo nesse futuro do personagem do Niga ali. Porque a maneira como ele conta o que que aconteceu, e a maneira como hoje, depois de não sei quanto tempo, porque isso também não é preciso, que ele está sozinho e ele não foi atrás lá deles pra saber como eles estavam e tudo mais, mas ele simplesmente abandonou a esposa e o filho lá para um local seguro e ele ficou confrontando com o seu passado, voltando o trauma, não tem possibilidade pra mim desses personagens ali voltarem a ter importância para o personagem do Niga, tá? É quase como se fosse um reticonto. É tu voltar ao personagem lá, pra aqueles traumas que ele tinha antes da mudança que aconteceu na parte C de The Walking Dead. E simplesmente, cara, segue em frente. Porque o que que importa, na verdade, agora pro personagem, são os eventos dos salvadores. O que que importa antes do elemento dos salvadores? Tudo que aconteceu entre ele e Lucille, que querendo ou não, traz muita força de origem pro Niga, que se torna lá nos salvadores, e a gente viu isso muito bem colocado. É só a gente lembrar. O melhor episódio que a gente teve dos episódios extras, lá da décima temporada, quando a gente tava vivendo a pandemia, aquela coisa toda, que MC fez aquela transição de décima pra décima temporada, lá com seis episódios e tudo mais, a gente teve o episódio com a origem do Niga, né? Nosso querido Heroes Niga. E lá a gente vê, muito bem contada também pra gente dentro da série, não através da origem dos quadrinhos, não. Então, dentro da série, o que que aconteceu com o personagem, pro momento que ele vira, né, um potencial, cara, líder de origem em relação aos salvadores. Então, galera, pô, ah, poderiam ter mostrado o que aconteceu com o N, com o Joshua? Poderiam. Poderiam isso ter feito de uma maneira diferente? Cara, poderiam. Pra mim, principalmente depois, tá? Eu teorizei tanto, 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 tanto o que que poderia ter acontecido com esses dois, cara. O que poderia ter virado o trauma. Depois de tudo isso, depois de dois episódios ali, com uma não resposta do Niga, depois da entrevista de F.D. Morgan falando sobre o final do personagem The Walking Dead, a maneira como eles explicam nesse terceiro episódio, pra mim, é completamente satisfatória. E, já pensando com esse outro lado também, do autor não ter concordado. E agora, ele ser um produtor executivo de Dead City e ter, assim como o Norman Cole, o poder decisório dentro do que que vai acontecer nessa história, cara, pra mim, a explicação, ela tá plenamente satisfatória, fechada, vamos em frente, entendeu? Mas eu quero saber muito a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram? Gostariam de ver o N aparecendo? Gostariam de ver o Joshua aparecendo? Gostariam de ter, realmente, esse relacionamento provocado no final da série principal aqui acontecendo também? Gostariam, daqui a pouco, de ver um flashback desse momento lá atrás, quando a Aene vai fazer, né, uma negociação em Nova Babilônia, acontece o que acontece, o porquê que ela é atacada e tudo mais, o que que ninguém faz, né, com aqueles caras lá que virontaram a Aene. O que que vocês acham sobre tudo isso? Mas uma coisa que eu tenho certeza é que, quinta-feira, nosso grande Guilherme Katai, cara, vai fazer aquele trabalho mago que só ele sabe fazer do nosso universo da Alcindeada. Vai pegar o quarto episódio da Ed City, vai fazer aquela legenda maravilhosa que só ele sabe fazer, e nós iremos todos assistirmos esse quarto episódio já na quinta-feira, ou seja, crítica completa liberada aqui no canal já na quinta-feira, e depois já tem o vídeo, cara, com promo e teorias já sobre o quinto episódio de Ed City, galera. Tá voando muito rápido esse tempo. E, galera, outra coisa muito importante, sempre ajudem o Guilherme Katai por todo o trabalho que ele faz para todos nós fãs desse universo da Alcindeada. Certo, galera? Não esqueça também, pô, curte o vídeo, assina o canal, dá aquele mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Take 04, viva o sonho aqui.